Música Foi reinstalado nesta quarta-feira o Conselho de Ética da Alerjio. O grupo é responsável por analisar casos de quebra de decoro parlamentar. O deputado Júlio Rocha foi eleito presidente do Conselho e a deputada Marta Rocha vai ocupar a vice-presidência. Eles falaram do trabalho exercido nos cargos e desejaram que todos os parlamentares da casa tenham comportamentos adequados ao regimento. A expectativa sempre é manter a calmaria da casa. Graças a Deus tem uma excelente professora que é a delegada Marta Rocha que presidiu essa comissão com maestria. São muitos trabalhos e incansavelmente para a gente continuar seguindo em frente. É importante dizer que o Conselho de Ética não tem atribuição para instalar um procedimento contra um deputado. Essa atribuição é da Corregedoria ou da Presidência e da Mesa Diretora. Feita essa tramitação na Corregedoria, com a sugestão de análise pelo Conselho de Ética, é que o Conselho de Ética se reúne. Estou me colocando à disposição para integrar esse grupo na certeza e desejando que a gente tenha dias bem tranquilos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho O que é isso?